Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Passo pulando aí que eu gravo, é. Por que que eu tô ouvindo escuro, mano? Não entendi ainda. Pô, não é nosso. Bombe, rapaz. Consegue passar varanda, 6-3 aí. Peguei B, peguei B. Tombe ou não? Vai pegar a costa meia aí, mano. Tem ninguém é nosso. Tem dois, dois indo pra ver. Tem ninguém B, tem ninguém B, tem ninguém B, tem ninguém B. 70A. Nossa, que delicinha. 70, Hans, 70? 70, Hans. Nossa, vou ter que ajudar o Hans aqui, pera. 2, 72, 71 fundo então. Te ajudei, Hans. Que pariu, entregou o HUD. Já não tô não. Entrou o casinho, entregou o HUD. E cai aqui embaixo ainda, você é um c***, moleque. Contesta, nas melhores famílias. Varada e Reding Shop. Nunca perdeu, olha lá. Você dá demais, cara. 10 horas. O cara falou que fazer amor por 10 horas. Tá de sacanagem, né? Branca tem, branca tem. Mano, branca tem. Onde é que é branca, velho? É, KZ, mano. Cara, é sério. A mãe desse moleque é... Mano, é sério mesmo. Sério. Tem mais um aí, tem mais um. Ele tá escocado. Ele vai perder. Falei? Tem M4 e AK aqui no escuro. Tem meio. Peguei meio. Puxou o B, menos 90, velho. B e o meio. Tem o meio e varanda. Tem varanda. Ninguém... Tomou o tag, mano. Se atento. Que que é f***, mano? Tem um 90. Varanda, varanda. Eu sei. Boa, boa. Boa. Opa, Taru. Fala, Jotano. Como é que você tá? KK. Eu tomei o tiro, que era seu. Pô, nosso time não tá crocante, viado. Tem um moleque nas costas, na base. Caramba. Boa. Mais um, mais um, mais um. É, meu. Boa. Cara, tá uma falta de respeito da p***, filha. Tá pro fundo. É, meu. Leão? Leão? Crava aí, Hans. Nossa, velho. Não entrega não, Hans. É mesmo, não entrega não. Tá brilhando a cabeça? Ih, vazou, vazou. Smokou lá na p***, vazou. E o cara abriu o bomba lá. Eu bei lá, mano. E aí, tô cego. Peguei um da B. Ah, é um escuro. Não acredito. Tá indo meio escuro, velho. Só tem ele lá na B, mano. Agora pode descer do meio B. Desceu meio B. Peguei uma varada. Vai ter mais um aqui, mano. Não faz sentido esse moleque se matar da varada sozinho assim. Ou faz, né? É global. Matchmaker. Nossa, eu vou abrir e vou dar. Quê? Joga a b***a, velho. Ele bagou pra ele. Mais um fundo. TT1. Nossa. O cara vai rasgar, Hans. Tô fundo. Nossa, eu vou vazar, filho. Tchau. Tô com um de vida. Tô fundo, fundo. Eu vou se vocês dois morrem. Tô fundo, mano. Menos 59. Ai, pinei. Ué. Alguém mirou... CT? Delícia! Eu adoro quando você abre tudo. Amo! Vai, eu vou dar mais um. Vai, eu vou dar mais um. Vou dar mais um. Pode ser passado o bunker. Pode ser passado o bunker. Olá, doutor! O moleque picar aqui eu vou dar nele Pode não ir no bomb, eu não vou não Não sei onde é que fica essa p*** Não planta não que o cara vai querer pular aí, mano Vão maluco Vou esmocar aqui que esse cara vai comer esmocar Planta escondido no meio das duas caixas Olha o cara dando as coxinhas Só a bundinha, filho Peguei no jato, viu? Tava lá atrás da caixa, cara O cara me matando dando W Esses moleques são esquisitos jogando Os caras não conseguem matar, viado A continuação Vamos lá. O que é isso? O que eu to jogando é Valorant? Ele foi pulando Mais um, não? Não, é realite agora Estou jogando um flashback Eu não sei quem... Boa, Hans, bela bang Estou jogando um flashback Eu aqui não vou dar uma cara aqui, mano, vou rasgar esse mano Vou rasgar esse mano, sou melhor do que ele Fila das unha FEDAS UNHHA A culpa de perder não vai ser minha mesmo? Meio Nada escuro Varanda Cara, o menor ta vindo com o taradão até de mim aqui, viado Taradaço mesmo Eu vou matar esse menor aqui, vai Eu tenho uma varanda Taradão, viado, olha lá Taradão Dá um pé aqui, dá um pé aqui Dá um pé no chão Ele comeu, comeu, comeu alguém, comeu alguém Carro, ontem o meu tiro Carro Camarão, eu vou pular aqui, velho Uh! Carroba, tem coach aí Não é f*** com a nossa não Meio, meio, vai ruxar meio, ta saindo meio Mais meio Apagar a mão da toa aqui Dois meio, dois meio 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 um Por que que os cara jogam maluco? Troquei Nossa, mano, na moral, ta impossível ganhar desse cara Agora você toma, seu desgraçado Nossa, você vai tomar Tem meio, tem meio, tem meio Ah, os cara sabe fazer a movie roubada Ai, 70 não A 12, varanda Meu deus, o cara ficou na direita Abriu um, escopo Eu to passando varanda dois, mano O que que é f***, mano? Isso que é f***, mano Ah, velho Sério mesmo? Pô, velho Tá, vê que eu to na p*** da varanda, o que que ele faz? Tá colando a minha bunda aqui, velho Querendo pegar o f***, velho Pega a roupa, pega a minha alp Também da morte tinha, cara Vou chabar os f*** Vou chabar os f***s Eu acertei um tiro nele, cara Meio não vai, Renato, ou é A ou é B, mano Ele não vai pro meio Ele foi fundo Ele não tem tempo Ele é burro Ele perdeu no tempo, olha O cara é muito burro Ele foi fundo, ele não tinha tempo aí fundo Subiu varanda um Varanda um, Gerson Ele tá forte, varanda, só ele Queimou, queimou Nossa varanda Era só um, tava É o CT1 Outro bombe Bombe, CT1 e Smokobê Esse moleque é esquisito, cara Ele não sabe movimentar esse bicarbonato Toda hora Todas as vezes que você vê ele movimentando com boneca Ele tá indo pra frente, ele não tá indo pro lado Ele mata, entendeu? Ele só anda reto, ele não movimenta pro lado Ele dá só uma bala Caraca Eu vou deixar esse aberto aqui Tem 10 varanda 10 varandas 10 varandas ou menos 42 Eu sou branca Morreu Não morreu CT! 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 CT na esquerda só cetei em vida só cetei em vida boa tá perdido o lurkando dois fundos, dois fundos dois fundos trêszão, pra trêszão trêszão echo mano se ta echo e ta indo, tem um moleque aqui nesse escuro não faz sentido não tem como os caras ta fazendo mais deck dessas e não ta fazendo lurker falei? os caras são muito ruim pra não fazer lurker eles são literalmente muito ruim pra não fazer lurker eles são literalmente muito ruim pra não fazer lurker é tropeia é tropeia eu meio só te ajudar varanda vem os caras fazem um esforço pra entregar eu mato no meio o cara rusha a varanda tem um meio tem um meio tem meio varanda varanda e porta também boa meio ct peguei tem fundo passou um meio pega a perna aqui pega a perna seis dois vai 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 sobe, sobe, sobe sobe, sobe do outro meio e aí luig, sou safado, como é que você ta? luigzão brabo mano pode reportar se é o maior do nosso time cheatado ruim dos infernos eu também to achando que ta cheater Hans porque ele ta tirando dado todo round ele não sabe movimentar entendeu? é chamou a resposta e virou o jogo ah mano, mas meu time pesou viu meu time deu, ele fez esforço cara inclusive o tal do iuri moratelli você conhece esse cara ai Hans? eu pesei, eu pesei de uma maneira essa partida eu não consigo let me wake up penthouse shake up fillin' up day cup you ready shit raise up i'm ready for confetti and party until it's gone how long we get it right? uh